Ah, que bacana! Já estamos em setembro, hein? Mês da independência e carro novo. Troca de carro, seu seminovo, aquele carro bacana na sua garagem, é agora aqui na Campovel. Afonso Vergueiro, 2635, pertinho da padaria real. Pede tempo não, acelera pra cá. São mais de 200 carros no estoque, esperando por você. Tem um carro novinho, novinho, lindão, lindão, esperando por você. Confira as ofertas que preparamos agora. Citroën C4 Lounge, 2.0, carro completinho, automático, motor flex, maravilhoso esse sedã, hein? 2014, prata, metálico, muito bacana esse carro, R$ 55.900. Na Campovel você encontra multimarcas de qualidade, olha que Peugeot tá na sua tela. É um 3008 Aluri, sensacional. Esse carro é motor 1.6, é um THP automático, completinho, completinho, 2011, preparado pra você. Um carro maravilhoso, sensacional, esportivo acima de tudo, por dentro uma verdadeira nave. Passa na Campovel, faz um test drive, tenho certeza você vai gostar. Preço incrível nesse carro, R$ 44.900. Olha que Fiat Line Absolut, sensacional, hein? 1.8, aquele câmbio duológico, carro é completinho. 2016 tá muito novo. Um sedã confortável, espaçoso, com tecnologia, R$ 61.900. Mais um Fiat, agora é um Palio e Candy, olha que vermelho bacana na sua tela. Também é um câmbio duológico, esse carro é completinho, flex, motor 1.8. Em 2012, maravilhoso esse carro pra família, com espaço pra viagens, tudo de bom. E na Campovel tem preço especial, R$ 36.900. Multimarcas de qualidade, agora tem Hyundai, uma Santa Fé sensacional na tela pra você. É uma GLS automática, completou na 2011, preço especial nessa Santa Fé, R$ 62.900, só na Campovel, então acelere. Agora vou falar desse Volkswagen Beetle que tá na sua tela, um carro esportivo bacana, legal demais, hein? Completinho, motor 2.0, ele é automático, com teto solar, é top de linha esse carro, hein? R$ 2008 é o ano desse Beetle que pode ser seu esta semana aqui na Campovel, por R$ 35.900. O WhatsApp tá na tela, vai chamando a equipe de vendas da Campovel, porque a resposta é rapidinha. Olha o Gol pintando na tela também, é um G4 1.0 Flex, maravilhoso esse carro, hein? Que vermelho bacana, esse carro é 2011, prontinho pra você que tá sonhando em comprar seu Gol. R$ 20.900 na oferta Campovel, aproveite, acelere. Olha um Jack na sua tela, um sedã espaçoso, aquele porta-malas que você precisa com muito espaço. O carro é completinho, o motor 1.5, é um J5 lindo, lindo que tá na sua tela. Carro 2013, muito novo, R$ 33.900 na oferta Campovel pra você. Olha o Ford Fusion que tá na sua tela, é um FWD sensacional, hein? Uma verdadeira nave, um sedã maravilhoso, bancos em couro completinho, um painel e um design sensacional. Além de tudo, também um design esportivo nesse carro que é completão. 2013, detalhe, hein? Automático, com muitos opcionais que você sempre sonhou por R$ 74.900. Ah, vou falar dessa BMW que tá na sua tela, hein? Quem nunca sonhou com BMW, essa X1 tá demais. É uma X-Drive, 3.0 automática completona. 2012, dispensa comentários. Tem muitos opcionais, passa na Campovel, vem fazer um test drive nessa BMW X1 que tá demais. O ano dela é 2012, preço especial R$ 85.900, então acelere! E tem mais, tem muito mais! Acelere pra Campovel e você vai conferir quantos carros maravilhosos a loja tem pra você. Um showroom maravilhoso, atendimento especial, condições incríveis, as melhores taxas, todos os bancos, enfim. Aqui você faz um bom negócio, hein? Acesse o site e saiba mais, campovel.com.br, Afonso Vergueiro, 2635, pertinho da Padaria Real. Vem tomar um café e saia de carro novo. Acelere pra Campovel!